Quando olhei a terra dedo Com a fogueira de São João Eu perguntei Ai Deus do céu, ai, porque tamanha a judiação Eu perguntei Ai Deus do céu, ai, porque tamanha a judiação Que caseiro, que fornalha Nem pede plantação Por falta d'água, perdi meu prato Mordeu de sede em meu alazão Por falta d'água, perdi meu prato Mordeu de sede em meu alazão Em pé mesmo a asa branca Bateu asas no sermão Então se eu disse Adeus sozinha Guarda contigo Meu coração Então se eu disse Adeus sozinha Guarda contigo Meu coração Quando eu ver Digo os teus olhos Se espalhar Na plantação Eu te asseguro Juro Não chore não Viu Que eu voltarei Viu meu coração Eu te asseguro Não chore não Viu Que eu voltarei Viu meu coração Viu 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 Viu